Se você quer se vestir da forma mais irada e conectada possível usando a maior marca de básicos do Brasil, acesse o link na descrição desse vídeo para acessar o site da Ering e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer quantidade, usando o cupom CONNECT15. A Ering é uma marca que se reinventa, que aposta em moda e eu tenho certeza que vai ficar muito bem em você. Beleza? Acesse aqui e use o cupom CONNECT15. Abraço. É futebol, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Preparo diferente. Tudo diferente. Então, assim, fazer os dois ao mesmo tempo em alto nível ia ser uma coisa extremamente difícil de fazer. Então, eu como treinador não podia deixar ele amolecer e ele também sabia que ele não podia amolecer. E isso foi desgastando, não só ele, como também quando terminou, eu tirei uma... Não sei se sabe se... Caraca, conseguimos. Conseguimos, né? Deu certo. A gente, a princípio, tinha planejado uma coisa mais tranquila. Mas ele é movido a desafio. Eu também sou movido a desafio. Ele tem habilidade para fazer e eu acho que eu tenho um conhecimento técnico para conduzir ele nessa jornada. Então, bora fazer. E o que levou vocês, você, Mica, ainda assim, depois que conseguiu, chegou... Mas eu vou ali no absoluto dar uma voltinha rapidinho e volto aqui para falar com vocês. Ah, com propósito, eu acho que sim. Eu tento sempre pegar... Não tinha chegado no propósito já, quando ganhou ali? Ah, eu senti que sim. Mas é aquela coisa, eu sempre gosto de, como a gente falou, sou movido a desafio. Eu acho que no momento que eu pego, eu entro no absoluto para pegar e... E só brincar, às vezes, para mim, não é coisa... Claro, eu tento ali pegar e ganhar, às vezes acontece coisa que não é planejado, mas eu sempre vou estar lá para me desafiar. E é uma coisa que eu vejo em toda a minha vida. Até a questão, tipo assim, muita gente pergunta sobre a EMA, pergunta sobre outros expostos, tudo demais. Mas eu vejo o que está no meu plano, no meu cabimento, assim, no meu plano pessoal. Tudo o que eu faço na minha vida, minha vida é um propósito. O propósito de pegar é ajudar umas pessoas e trazê-las para Deus. Se você não pega e não trabalha em prol de outras pessoas, em prol de ajudar outras pessoas, sua vida não tem significado. Essa que é a verdade. Tudo o que você faz aqui na Terra, tudo o que você tem que fazer aqui na Terra, tem que ser em prol de ajudar o próximo. Ah, vai fazer qualquer coisa, tá bom, mas esse seu propósito vai estar ajudando o outro. Muito provavelmente, o crescimento que você vai ter, muito provavelmente, a sua motivação não vai ser forte o suficiente para lhe manter naquele caminho por um bom tempo. E o absoluto foi uma coisa que eu senti, ah, muita gente já queria que eu fosse, muita gente queria que eu me desafiasse com o absoluto. Era a última competição do ano. Eu não entrei no Mundial, não entrei nas outras competições, porque a maneira como o absoluto da IBJJF é colocado, ele deixa os atletas muito exaustos. Porque o absoluto, ele acontece antes. Antes da competição principal. Antes da categoria. E para mim, o que eu tinha na cabeça, cara, eu tenho que primeiro focar na minha missão. Minha missão, o que que é? Nada pode me atrapalhar chegar lá. Nada pode me atrapalhar. O objetivo é ganhar. A maneira que eu vou fazer isso, eu estou aqui. Eu só quero pegar, quero ganhar e quero completar a missão. O ADCC, ele é diferente do que ele faz. Ele pega depois. É. Isso já é bem melhor. Você pega e já consegue, pô, estou livre da minha missão. Eu posso pegar e o professor me testar ainda mais. Porém, agora livre daquele fardo de tipo assim, cara, mano, eu tenho que me economizar um pouquinho nessa luta aqui, porque amanhã eu vou ter a final, vou ter a semifinal. Verdade. Se o absoluto do Mundial fosse no dia seguinte, a possibilidade de eu entrar nesse absoluto... Era gigante. Era gigante. Porque eu não ia ter que me preocupar com muita coisa. Você pode ver, teve cara da minha categoria, que se eu não me engano, pegou e lutou. No primeiro dia, que foi o... Eu acho que ele pegou e não conseguiu me render no outro dia, porque estava muito cansado, fez uma força do caramba. Não faz sentido. Então, tipo assim, se mudasse só isso daí, quem sabe? Veremos Mika Galvão, no absoluto. Quem sabe? Mas, é assim, ano que vem eu não sei se eu vou participar do Mundial, não é uma coisa assim que eu tomo uma decisão no momento. Eu estou agora já mais tranquilo, estou mais relaxado, concluí a missão de que era conseguir o meu título Mundial. Eu vou agora, provavelmente, chegar em casa e conversar com o meu time todo, né? Com o funcionista, o psicólogo, com o velhinho, para ver como é que a gente vai pegar e tomar a ação. Ponte 24, talvez a gente tome o plano de fazer somente o grappling, não sei, mas eu gosto também muito do kimono, que o kimono é onde eu nasci. Então, é uma coisa assim a deixar na mesa. Peso também, uma coisa que a gente ainda vai ver o que eu vou fazer, mas eu sinto que eu sou movido a desafio, normalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. No ADCC passado, você foi pego numa chave de pé e nesse absoluto foi numa botinha, se eu não me engano, né? Positivo. O que você acha disso? Coincidência? Faltou alguma coisa? Ou não? É um golpe que se pegar mesmo não tem para onde ir? Não, eu vou ser bem sincero. Eu falei até sobre a questão do Dioguinho. O Dioguinho, quando ele entra numa luta, ele consegue manter uma estratégia um tempo determinado. Aquele cara tem uma mente, assim, que para mim é uma coisa linda. Ele lê a regra e fala, está dominado. Ele lê a regra e fala, mas assim, fica aqui debaixo do braço, vou te levar até o fim. Ele faz isso muito bem. Eu sou uma pessoa muito reativa. Eu entrei no momento, a gente tinha convidado uma regra. Eu peguei uma regra não, tipo uma estratégia. Abonaria um pouco a estratégia ali, porque eu gosto muito de pegar e deixar o jogo solto. Às vezes nem sempre é a melhor coisa. Brigar, né? Eu gosto de brigar. E às vezes eu me exponho com isso. E foi justamente do pé machucado que eu tinha pego no Pan-Americano. Eu tinha pegado e historiador de ligamentos no Pan-Americano. E eu falei assim, cara, terminei a minha missão, ele tocou o meu pé ali, e eu falei assim, ó, no último ADC eu passei, acho que um mês sem andar direito. Porque eu peguei ainda, eu bati, mas ainda resisti um pouco ali. E não queria. Foi assim, ó, cara, eu quero pegar e voltar pra casa, quero treinar de novo, já voltar ao tatame o mais rápido possível, não resistir tanto à posição. Assim, erro pra pegar e levar pra casa, estudar com o velho, e foi analisar e corrigir. Analisar e corrigir, pra voltar melhor no próximo, né? Mas é uma coisa assim que eu fico já mais atento na cabeça. Matutando. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir o NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país? Ou pagando streamings mais caros com catálogo menor só por não possuir o NordVPN? Olha só, por apenas R$ 9,34 a NordVPN, permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo, independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados impossibilitando o rastreamento, e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download, tudo isso por R$ 9,34. Então, através do link na descrição desse vídeo, pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$ 9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. Como é que você lida com isso, mestre? Essa questão... Você é um cara bem estratégico, mas o Mika é um cara mais acelerado. Como é que você... É, assim, eu acho... Como o pai, né, agora dando opinião, o Mika, como eu falei, ele se colocou na missão de concluir o Supergrande lá. E quando ele concluiu, assim, eu, como pai, né, que não é treinador, né, eu vi ele leve. É, imagino. Eu vi ele leve. Então, assim, eu vi ele entrar no absoluto rindo. Eu vi ele entrar no absoluto rindo. Bati a meta, aqui é diversão agora. É, é. Então, eu acho, assim, ele estava lá para fazer uma luta, ele já tinha dito que ele ia fazer uma luta com uma pessoa, né, que a pessoa... A gente não esperava que fosse cair na fase de eliminatória. Sim. E a gente... O público queria essa luta. Porra, eu estava em casa pensando, né, irmão, vai acontecer, bro? É, não, a gente foi para lá. Inclusive, a gente fez um pedido para o Momo, bota de primeira ou bota de segunda. É mesmo? Tu pediu? Pedimos. Eita. Pedimos para não ter errado. Para não ter história, né? Para acontecer, entendeu? Sensacional. E aí, assim... Você botou na mesa, né, mas eu sou mais velho. Quanto mais se estender, mais você pode desgastar. Você falou, bota logo de primeira ou bota de cima. Boa. Aí, logo eu venho. Ele falou, você quer fazer? Eu disse, pai, eu quero. Então, meu irmão, eu vou falar com ele, você vai lutar, mas é de cara. Ou é de segunda no máximo. E aí, eu falei, meu, ele luta. E o que você achou da eliminação do Nicolas? Eu acho assim... Minha opinião? Total. Puro espiritual. É mesmo? Eu acho. Sabe por quê? Por quê? Porque foi a pior coisa que poderia acontecer. Ele poderia ter perdido para vários campeões faixa preta. Verdade. Ele perdeu para um desconhecido faixa roxa. Até aquele momento, aquele cara era desconhecido, inclusive com derrota para outros faixas roxas e faixas azul. Então, o cara era o melhor roxa do mundo. Ele está cheio de All America. Então, assim, até aquele momento, aquele cara era um desconhecido faixa roxa ali. Então, eu acho assim que... Karma? Eu acho. Sabe por quê? Meu lado, assim, né? Eu acho que... Deus, ele age assim. Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. E quando você se acha muito, ele vem e te mostra quem tu é de verdade. Então, ele poderia ter feito isso em qualquer luta. E contra qualquer pessoa. Ele poderia ter sido num UFC Fight Pass, poderia ter sido num... Num campeonato de Rússia no meu. Poderia ter sido em qualquer luta. Contra qualquer pessoa. Contra qualquer campeão. Ele escolheu o momento exato para fazer. Ele escolheu o ADCC, que era o maior evento. O maior... O maior trine da parada. É. E ele escolheu um cara... Insignificante para o evento. Insignificante para fazer. Então, para mim, é puro espiritual. Ali foi puro espiritual. Não teve esse negócio de cara... Ele mostrou quem ele era. Entendeu? Sim. Ele disse, irmão, quem manda aqui sou eu, velho. Entendeu? Você vai fazer o que eu quiser que você faça. Não tem esse negócio de... É o que eu falo para você aqui. Cara, tu é bom? Porque ele quer que tu seja bom. Na hora que ele achar que tu não serve para ele. Tu não está cumprindo o que ele está pedindo para te fazer. Tu vai cair, meu irmão. É. É por isso que assim... O pessoal... Mica é humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Ele está só servindo. Ele não é nada demais. Ele é só um cara que está servindo a um propósito de alguém. Então, assim... Eu acredito de verdade nisso, sabe? Sim. Eu acredito... Cara, você é grande... Eu falo isso muito para ele. Você tem 20 anos de idade. Você tem uma legião de fãs. Você tem ofertas e mais ofertas de patrocínio e de luta. Porque ele quer. No momento que ele não quiser, isso tudo acaba. Não acha que tu é demais. Não. Continua fazendo o teu. Eu falo isso todo dia para ele. Continua fazendo o teu. Ele vai continuar te dando mais. Coisa que tu nunca imaginou que ele vai te dar. No momento que tu achar que tu é Deus. Que tu é acima de todo mundo. Ele vai te botar no teu lugar. Cara, naquela luta. Na luta anterior, o cara tinha feito pose para foto. O Nicolas pegando aqui, morando o cara. Aquilo foi muito marcante, bicho. E na outra luta, porra, foi aquele carro. Eu, em casa, fiquei boquiaberto. Falei, cara, isso não está acontecendo. Não foi só... Ah, foi o golpe, não. Ele estava tomando um carro. Não, estava tomando um carro. Ele já tinha sido derrubado. Ele já tinha sido guarda passada. Ele não ia ganhar daquele cara. Ele não ia ganhar. Ali foi... E aí, pior, a lesão. Então, assim, tipo... Sabe o que eu olho? Quando, de novo, para mim, é pulo espiritual. Esperou, esperou o momento. E no momento certo disse, meu irmão, vem cá, filho. Deixa eu te mostrar quem é que... Conversa no pé do ouvido. Quem é que manda aqui? Ei. Toma. Então... Por mais agora, eu fiquei muito triste em saber que se isso não tivesse acontecido... Ia acontecer. Nós veríamos Mika Galvão e Nicolás Vergara. Ia acontecer. A primeira luta do...